Você viu esses MCs debochados e você achou da hora, então sem deboche, deixa o like aqui com nós, já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano, vocês... Humildade total, muito obrigado, estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso, vai nos ajudar a nossa meta de um milhão. Então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui, que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves. Eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips, mas mesmo assim, como não tem nada a ver, mas pra rimar, o mano, salve pro... Nordeste Clips. Muito obrigado aí, meu amigo. Seu nome é muito interessante, eu te dei um salve, mas eu quero que você fique, pra poder ver o salve das outras pessoas também, inclusive do Túlio Henrique. Satisfação, meu mano, tamo junto até o final, dá o like pra não ser cruel. Junto disso, eu finalizo o salve pro Kaique Gabriel. Satisfação, satisfação, tamo junto, camarada. Aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas. Até o próximo vídeo, tamo junto, muito obrigado. A diferença, parceiro, é que hoje você morre e não vai ter rebaix. Rap é igual o Kamey, só que isso não é. Se você morrer, não tem segunda chance. Não tem segunda chance, mas hoje tem segunda fase. Porque eu mato um MC ruim na primeira, é ele que ficou no quadro. Entendeu? Qualquer parada, meu mano. E que agora você fica puto. Ele falou que ele é bomba pet, porque ele é o MC Pávio Curto. Cala essa boca, não tá vinho curto. Você sabe, então se acostuma. Eu vou matar, vou matar, vou matar. Você fala a noite e não faz porra nenhuma. Rio, você tá ligado, parceiro. Rio, rime, seu saco, é o MC. Esse muito fala, esse muito faz. Esse muito fala, esse muito faz. Só que esse daqui merece se fuder. Você não faz porra nenhuma. Essa rima em 2010 era clichê. Aí é foda, parceiro. Por isso que pra mim ser é o arrombado. Quando eu não rima clichê, esse bomba pet tá 100% desatualizado. Essa rima em 2010 já era clichê. E eu tomando o Danoel em 2024 e ainda vai ser ganhado de você, viu? Olha que sinta. Sabe, eu rima na moral. Esse monto da noite já tá bem fraco. Vem lá mais um pouco. Deixou de ser original. Sabe por que eu não sou seu amigo? Olha aí em volta, só existe irmãos. É uma família, é uma trilha. E é por isso, mano, que eu faço meu freestyle. É muito mais do que uma frase de frente, eu mando a punchline. É uma filha, mas dona improvisado. Vai para os MCs que eu mantém isso separado. É isso que eu não entendo. E eu tô na conduta. Não entendo MCs que estão contra a sua própria luta. Tem MC que é contra a própria luta. Tem MC que é tipo uma dourinha. Que fez o verão sozinho e cola na batalha atrás de uma folhinha. E tem o MC que é malboçal. Que é do patético quanto o discurso do Polos com o Pablo Marçal. Polo não te useu. Então deixa eu te explicar. Essa é uma visão que você tem que pegar. Eu faço esse rap porque faço é sério, pro. Eu tô tremendo um corpo e tremendo o seu cérebro. Ele tá tremendo o canto. Na hora, o vagabundo. Igual uma dagascar no vento. Então me remexo no estômago. Eu tô centralizado. Esse é o enredo. A diferença é que eu tô dançando. Enquanto meu adversário só treme de medo. Você que tá gaguejando com o seu medo. Me desculpa se não acordou cedo. Por isso eu mato o João Negro. Eu me remexo muito. E fica aqui no quase. Vou me remexendo e passando pra próxima fase. Gera, gera, gera. E mais de 3, 2, 1. E mais de 3, 2, 1. Me remexendo até a próxima fase. Por isso eu cato. A chota pra final. Parou no espírito santo. Então você se remexe. Comigo você não vence. Vai morrer no freestyle. Mas ainda não quente dance. Não vai adiante. Se eu perco no break. Eu apelo pro punk. Eu passo bem assim. Você sabe que eu sou orgulhoso. Eu vou saindo. No passinho do vitorioso. 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 Só que eu arranjo palma. E esse irmão rimando. Ele arranca a baia. Por isso eu vou vantar. Só em me paia. Só em me paia. E ainda sou um fã de tiro. Para a craia. Para a craia. Eu sou a la craia. Me falou esse irmão. Só que a la craia. Vai estar no seu cachorro. Por isso que eu falo. Que no rap. Não me guisa. A la craia no cachorro. Devorando a sua carniça. Eu vim aqui te incentivar. Sinceramente eu não quero nem saber. Tu vai me dizer. Sabe que eu não minto. Tua mãe. Que fica no meu pau. Calma, calma. Aí ela já pede pra apertar o cinto. Veio pra caraca. Calma, calma. Tá ligado que tu não é bom. A melhor foto que você tem. É a quando tu nasceu. Lá no ultrassom. Calma, calma, calma. No ultrassom. Mas tá ligado que agora tu se esconde. Sua foto do ultrassom. O médico falou. Ué. A outra parte tá aonde? Não vai me gastar. Eu vim aqui te incentivar. Se você me gastar. Felizmente eu vou te aloprar. Rimaizinho. Quando tu nasceu. Teu pai correu. Diferente de mim. Eu quero o seu pinto. A melhor ponte de larga da noite. O que você tá falando, velho? Você sabe muito bem que eu não sou disso. Quando chego na batalha. Mostro o que você está bacalha. Eu te corto com a navalha. Pois assumo o compromisso. O que você tá falando, meu irmão? Aí. Agora na batalha. Eu rimo assim. Aí, meu parceiro. Eu só mando suporte. Como se eu me inspiro em você. Você se insira em mim. Que batalha é essa? Que geral se conhece. Todo mundo se respeita. E ninguém chama seus tios. Essa é a batalha candetina da norte. No modelo das antigas. Que você nunca viu. Entendeu? Pra quinta dar da primeira. Você devia saber. Que rimando contupado. Não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan. Ou o Jardim Brasil inteiro. Pelis tenta defender você. Só que uma coisa você não entendeu. E agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo. E a cara do Jardim Brasil. Eu garanto que não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo. Faço no freestyle. Minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo. Pode chamar até a aldeia. Se meu bonde tá. Eu escarrilho. Eu vou sem ter. Caralho. É, cara. Caralho, parceiro. Você tá bruxo. Tá Ronaldinho. Não tá gaúcho. Assoprei o cartucho. Pra ver se você começar aqui a destravar. Sem maldade mano. Aqui já se acostuma. Esse daqui é uma gloquinha perrada. E o outro nem precisa falar. Nenhuma. Nenhuma. Nossa. Olha só. Mas que engraçado. Você acha que você faz o flow no improvisado. Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conhecia esse estilo. É meu parceiro. Eu não rebaixo o meu nível. Eu não conhecia esse estilo. Mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, apanharam pro Prado que tava lá. Coisa que você não viu. Por isso que vai apanhar. Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era aí em 2022. Em 2024. Eu sou a cara do Corinthians. Você é a cara do Corinthians. Então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cozinho. Só que hoje você vai ser rebaixado. Porque o Menor tá no campeonato e nessa seleção. Tá tranquilo? Você pode ser até a cara do Corinthians. Você sabe a rima é linda. Porque você é a cara do Corinthians. Eu sou do Jardim Brasil. Eu sou a cara do Coringa. Eu abri os comentários e uma parte de otário falava que meu rap é comum. Mas comei fazer o meu show. Te matei fazendo o meu flow. Quando eu cheguei, o canal fez boom. Os haters e a plateia Uou. A plateia Uou. Eu agradeci a Deus. Pois foi escraça o seu rap. Que hoje eu tô fazendo o meu. Se eu faço esse tipo de verso. É pra cair os queixos. Realmente, truta. Eu falei das fichas. Mas são minhas rimas-chaves. Que tão prontas pra abrir os fechos. Maravilha. Pois através do seu rap. Eu também comecei a fazer. Você me inspirou. E eu inspirei você. A inspiração que você jogou. Voltou pra você. Entendeu? E toda essa parada. Uou. Você tá ligado que eu tô na sua frente. Uou. Uou. Vi você apanhando na internet. E eu quis ver isso pessoalmente. Uou. Você tá ligado, mano. Em cima dessa batida. Mas as russas que eu tomei da internet. Não se compara com a das vidas. Aí. Você sabe muito bem. Tuta. Que agora aqui é só vou olhar furir. Meu rap te inspirou. Você me inspirou. Hoje eu me inspiro. Barreiro, Brenos e o Guri. Brenos e o Guri. Mais do que sucuri. E é por isso que eu faço a rima improvisada. É. As ruas da vida me ensinou. Que passar de fase em fase um dia não vai ser mais nada. Igual uma batalha. Sabe por que que eu mostro a minha base? Negro, eu vivo das minhas frases. A batalha me ensinou que vai ser igual a vida. Se eu matava você agora sem outro em outra fase. Mas que uma cena elabora. Cássio eu boto no pulso. Pelo que eu vejo. Já deu sua hora. Sinceramente. Mano. Pode ver que você não faz as prosas. Você não aprendeu a mana. Batalha da Ana. Então que chorem as rosas. É. Não chore a rosa. É por isso que eu to no caminho. Você não vai ganhar sua rosa. Se você não valorizar o espinho. É por isso que eu vou te bater. Sabe por que eu só queria. O relógio sou eu. Eu te acertei na pontaria. Só que errou o ponteiro. Sinceramente, meu mano. Você. Só as rimas que você tá me apontando. Sinceramente. Você sabe que eu fiz um plano. E eu não fiz o pacto. Tanto que eu dou valor pros espinhos. Que eu tenho uma floresta de cactos. Você não vai ganhar sua rosa. Mas você é uma mana que eu vou te matar. É por isso que eu faço minha rima. É por isso que eu vou improvisar. Medalhas não são dadas pra quem merece. Porque eu só queria. Que a coroa de espinho tá na cabeça do mestia. E o mestre driblando. Você sabe muito bem. Que agora eu já tô te matando. Eu mando a rima e você não responde. É por isso que você não queima na hora. Onde você se esconde. Minha referência é Jesus. Pois é meu mestre. Você acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste. Vou te explicar. Você não incendeia. Meu mestre é quem não joga bola. E sem quem multiplica na minha ceia. Eu falei mestre e não mestre. Mestre é as suas palavras. Cante errado igual pinto na rupestre. Presta atenção meu mano que eu causo seu fim. Se ele fosse sua referência. Você não seria um MC tão falso assim. Eu não sou só assim. Depois de você. Mas você só travou na sua entrega. Vem comigo você não vale a moeda. Ia ganhar o nacional só que cê treme. Pra ganhar o nacional te faltou alguns KM. Vai. Só cita o TMC. Yeah. Yeah. Vamos lá. Todo mundo tá rimadão. Tá ligado? Bata ele. Bata ele. Bata ele. 3, 2, 1. Cita no TMC. É mais fácil. Pode crer. Eu vim aqui rimar. Não vim te desmerecer. Se o papo é nacional cê vai perder. Me explica como eu fui mais favorito. Sem talar do que você. Vai deixar pai. Yeah, yeah, yeah. Só que na batalha eu mato. Pois hoje eu sou rei. Eu não fui do nacional. Eu nem tentei. Cê falar de tartaruga ninja. Rimo com amor. Então hoje vão morrer no pique demolidor. Yeah, 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 yeah. Ah, demorou, demorou, demorou. Rimas em 3, 2, 1. Eu mato o branquelo e mato o nevada. Cante buscar seu filho que não tá rimando nada. Agora cê entende. Me faltou um KM. Eu fui pro nacional. Você virou um meme. Minha rima é verdadeira. Eu sou o Fizz. Fiquem famosos em todo o país. Essa é a diferença. Essa é a glória. Uns perderam na Copa. Outros na eliminatória. E outros nem tentaram. E tem alguns que ali te superestimaram. Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira. Pra você volta os KM. Pra você é estrada inteira. Vem, vem, vem. Rimas em 3, 2, 1. Cê fala de subestimado. Só que eu sou mito. Saí de sorteado. E hoje eu sou favorito. Por isso mesmo eu tô nessa trajetória. E se eu tentar o nacional relaxa. Eu faço minha história. Ai, 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 ai. Tu não é eficiente. Vira um XL8. Sai correndo da minha frente. Rala sua boca. Cê vai virar pesunto. Isso era bem 10. Mas eu vou mudar o assunto. Porque cê não tem rima. Cê brinca de penteca. Quem nasce é o bem-dez, não vai ser ponteira negra Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida pode ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque pode ter certeza, mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra, na minha frente, ponteira cor-de-rosa 3, 2, 1 É, cês só fala de bem-dez, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro, quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio, então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap, tu não faz mais que é tão obrigatão 14 de idade, peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera negra, Pantera branca, tá rimando no teu time Cala sua boca, que eu dou início ao fim Black Pantera, tá vi, melhores MCs mirim Tem língua e não vi, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não vi MC porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera lavanda Aqui do Osainha, Osainhas de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra, eu sou branco, seja breve Quer marreta, dá do Thor, um porradeiro de leve O que é a vida? Tá ligado que minha rima é de primeira É o Megaladu, Daniel Massadinho Eu vou matar esse bicho, alimentar a família inteira Ah, pai é de graça, meu mano, que você não meta o clima Realmente é o Megalodente, porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu sou cruel, a loucinha acabou sem inveja o Samuel Ah, 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 ah Não podemos ver, vamos invejando os outros pobres Vindo assim Minha amor, hein Ah, ah, ah Conhecido como MC Linguem Início Linguem E aí, não faça o bolo Eu venho e faço show Qual foi, negão? Tá com a indécia do meu pão Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele quer o bolo Falei, socorro, não Vou fazer a minha rima na cabeça igual o bolo Muito legal, meia hora de aventura Acha que tá em casa, essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna Fala aí se são gostados Que nós quebra a farda de perna Minha quebrada, se você gostou desse vídeo Você já deu o like lá no começo que eu sei Compartilha essa parada aqui com nós, mano Manda pra querer seu colega lá que gosta da rima Antigamente não tinha tanta fonte igual hoje de rima Então você vê os MCs que pararam Muitas vezes eles construíram muita coisa Não custa nada você compartilhar esse vídeo aí Pra você poder fortalecer a nossa meta do canal Pra você que não me conhece ainda Meu nome é TH Pode ver, por favor, meu trabalho aqui Acompanhando as redes nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica como todo vídeo Pra você que viu esses MCs aí que tão usando o hack Isso não pode, véi A filosofia do que eu aprendi hoje É a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado, tamo junto Até uma próxima É nóis